O mundo vir já desprezei E seu caminho abominei Vai se suprir com o Salvador A ti me leva o rei em cor Mais perto sim, mais perto sim A chuva de ele é marido Ao alguém que é o Salvador Contigo esteja sem temor No mundo não encontro paz Pois ele não me satisfaz Aqui só tenho que sofrer Contigo quero, pois, viver Mais perto sim, mais perto sim A chuva de ele é marido Ao alguém que é o Salvador Contigo esteja sem temor O meu Jesus, ele é marido A tua glória, a tua sem fim E me sustenta de chegar As portas do Celeste Mais perto sim, mais perto sim Mais perto sim, mais perto sim A chuva de ele é marido O meu Jesus, ele é marido Ao alguém que é o Salvador Contigo esteja sem temor O meu Jesus, ele é marido Eu já, ele é marido O meu Jesus, ele é marido É marido Eu já, ele é marido